Mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Teremos uma equipe mesclada no Baianão, teremos jogo contra o GQE e contra o Atlético nos próximos dias. André, Adriel, Caio Roque, Cittadini, Diego Rosa e Everton são nomes dos profissionais que devem ser titulares, por exemplo, ao longo desta campanha, como resumiu bem a página FBI Bahia City. Falando sobre o mercado, há uns dias atrás vimos informações de alguns repórteres aqui da Bahia de que Daniel estaria fechado com o Vitória, mas o negócio não caminhou bem e ele acabou não fechando, recusou a proposta do Vitória e vai seguir no Fluminense de acordo com o Globo Esporte. Antes de continuar, queria pedir seu apoio rumo aos 51 mil inscritos, seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Chegue junto e faça parte da comunidade SBTV. Várias fontes confirmando a informação que Caio Alexandre está fechado ou cada vez mais próximo de vestir o manto azul, vermelho e branco do Bahia, do legítimo bicampeão brasileiro do maior clube do Norte e Nordeste. Yuri Santana, do Canal do Pucco, em apuração com o Marinho Júnior, trouxe informação que Caio Alexandre será atleta do Bahia, tudo ok entre clubes, jogador e Bahia. Detalhes separam anúncio oficial, mas Caio será atleta do esquadrão. O jogador sempre preferiu o Bahia e nunca o Corinthians foi preocupação para a direção tricolor. Além disso, o Thiago Brandão, que cobre a MLS, clube que inclusive pertence à MLS, que joga a MLS, que é o Vancouver Whitecaps, time que tem esse embrólio com fortaleza. O Thiago Brandão trouxe informação confirmando essa situação do jogador. O foco era grande no atleta, como disse aqui no dia 4 de janeiro. Reforço incrível, o Bahia tem um dos melhores meios de campo do Brasil. Incrível. Além disso, o Vênia Casagrande trouxe a seguinte situação, que o Bahia cobriu a oferta do Corinthians pelo Caio Alexandre e aguarda uma resposta do Meia. Os representantes do atleta estão definindo com ele nesse sábado. O otimismo no tricolor baiano é grande para fechar com mais um reforço para 2024. Novela envolvendo o futuro do Caio Alexandre, portanto, perto do fim. Ibarra, nosso parceiro Rodrigo Barta, do Canal Barra Bahia, trouxe aqui uma informação bem legal em relação ao tema. Mas antes disso, para conferir um vídeo bem legal que o Bahia também publicou nas redes sociais em relação ao encontro com o Santi. Menino inglês, tricolor e Manchester. Olha só que legal, gente. Bora conferir esse vídeo. Muito bom, de verdade, véi. Um, dois, três, quatro, seis. Santiago. Santiago. Você é daqui, de Manchester? Você conhece a Bahia? Change, change, do blusa. Change, change. Um hand. Eu não tinha uma caneta. Assinar? Você não tem? Tá sem caneta? Lá, lá, lá deve ter. A gente vai arranjar. Nós vamos arranjar você. Eu vou arranjar você. Vai fazer uma alegria da zoa pro menino aí. É. Ah, boa, boa. Um dia foi a gente, né, pai? Pois é. Vambora. Eu vou para o meu aniversário. Eu vou para o Brasil para ver a minha irmã. Ah, você vai para o Brasil para o seu aniversário? Sim, para o meu aniversário. Para ver a minha irmã. Quando, quando? Quando? Minha aniversário é em 17 anos. Minha em março. 7 anos. Eu vou ser 10 anos. Ele vai fazer 10 anos. Ah, ok. Quem é o Cauley? Você conhece o Cauley? Sim, é o melhor, é o melhor. Você está bem? Número 8. Você está suportando o Bahia? Sim. Boa, mano. Você é de aqui, de Manchester? Sim. 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 Boa, boa, boa. Muitos amigos apoiam muito. E você? Não. Sim. Sim. E você também joga? Sim. Sim. Qual posição? Defender. Ih, bom. Deixei o cara certo. Sabia. Eu jogo com os nº12. Nº12? Sim. Então você gosta de canoes? Sim. Então você também defende o capitão. Oh, ele está? É, sim. Você quer ser capitão um dia? Talvez. Deixei. Big responsibility. Essa é a sala de escala. A sala de escala. Sim. Entra aí. A esquerda. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Pino! 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 É o meu guardaço. Ele é o meu guardaço! Pino! Pino. Pino! 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 O homem tá desenrolando, vai! Tá bom! Vem demais! O homem tá diferenciado! Ele tá pedindo pra você vestir ele! Ah, eu te vestir? Boa! Olha aí, canterzinho! Aí! Isso! Ele é lindo! Que legal, cara! O que foi que te tocou assim quando foi pra você chamar um menino assim? Ah, não sei não! Talvez lembrou um pouco da minha infância assim e ele também não entendia, então a infância das crianças assim me fez ter essa empatia com ele e tô muito feliz que ele possa curtir esse momento e levar pra vida toda! Ó, The Mister! The Mister, The Mister! Olha assim agora, o nome atrás! Yeah! Pegou a onda de Cauli, ó! Tirou a onda! Pô, cara, parabéns ao Bahia pelo conteúdo inclusive, Cauli sendo tradutor não é nada absurdo porque Cauli passou muito tempo na Alemanha, gente, vocês sabem disso morou praticamente a sua vida toda por lá só vinha pra cá às vezes, né? Pra Bahia pra passar alguns dias com a família, claro, aqui em Porto Seguro mas é um cara que tinha muita dificuldade pra falar português, né? por conta dessa vivência na Europa e quando foi pra Bulgária também foi, né? Obrigado, entre aspas, a falar inglês, né? pra se comunicar com os atletas então, cara, é um cara que tem dificuldade de falar português pra vocês terem noção e fala muito melhor, por exemplo, inglês e alemão que é o caso do Cauli mas parabéns ao Bahia, cara, muito bacana, muito legal mesmo esse conteúdo aqui em relação ao Santi e essa pré-temporada em Manchester mais um detalhe sobre Caio Alexandre nosso parceiro Rodrigo Brato trouxe a seguinte informação a negociação foi além do Bahia e teve a participação direta de gente grande gente importante de dentro do Grupo City em todo o processo negocial até mesmo em negociações com o Vancouver Whitecaps e óbvio, sem tirar o mérito de Cadu Santoro e Cia uma negociação além das fronteiras, né? porque demandava vários ajustes e havia muitos interesses e partes envolvidas todo esse embrolho entre o Vancouver Whitecaps, Fortaleza, né? Bahia, enfim e assim a gente tem a dimensão da seriedade e da ambição do Grupo City com a SAF e do Bahia e Bara também trouxe complementos juntamente com a apuração aqui do João Arouca os exames médicos já foram feitos, segundo Bara a tendência de momento, salvo mudarem de ideia é que o atleta vá para Manchester viajando amanhã e chegando na segunda-feira para ser anunciado essa semana pelo Bahia então essa é a informação que Bara traz informação de complemento, no caso de notícias que foram veiculadas por Marinho Júnior e Yuri Santana e também por vários colegas da imprensa na tarde deste sábado beleza pessoal? então a informação saiu tem pouco tempo, às 19h e vamos aguardar maiores situações envolvendo o Caio Alexandre esse foi o conteúdo, se curtiram inscreva-se no canal, ative todas as notificações deixe o like e claro comente sua opinião em relação aos temas que foram abordados neste vídeo um abraço para você, até a próxima, Bara Bahia! e até a próxima!